Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia Cigin, todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje, dia 8 de julho, eu decidi começar a registrar as minhas reflexões do dia a dia. Mais ou menos uns seis anos atrás eu usava diário para relatar as minhas angústias e dias na escola, mas eu não era frequente e nem persistente, então eu nunca acabei um. Eu acabei decorando a capa para não deixar vazio, eu coloquei essas washi tapes uma em cima e a outra mais na ponta, e eu coloquei uma figurinha também, uma coisa assim mais minimalista para não deixar tão poluído, mas só para não deixar de cara lavada mesmo a capa do meu novo diário. Eu tinha esse caderno pontado da Cícero há uns dois anos, que foi quando eu comecei a fazer um bullet journal. Eu achava incrível a ideia de criar o próprio layout da minha semana e decorar como eu quisesse, mas durou apenas os últimos meses de 2018 e os dois primeiros de 2019, porque era uma coisa que precisava dedicar muito tempo para pensar e fazer tudo bem bonitinho e decorado, como eu fazia. E nesse ano eu decidi adotar o planner, e eu me adaptei muito bem, porque ainda assim eu consigo decorar com cores e desenhos. E como esse caderno estava jogado de lado, eu olhei para ele e pensei em algo que eu pudesse usar. E foi quando eu pensei em começar a usar ele para ver o meu progresso das coisas, como por exemplo a minha escrita, ou a minha forma de contar histórias, e também aprender a lidar melhor com as minhas emoções, e provavelmente em um futuro esse diário vai ser um tesouro para mim. E o diário não é tão visualmente agradável quanto as artes do bullet journal, mas definitivamente acho que é o tipo que vai me ajudar. E então eu fiz a capa bem simples, eu colei um pedacinho de papel e umas washtapes douradas, e eu achei que ficou super fofinho e super clean ao mesmo tempo. Antes de começar a anotar, eu quero colocar algumas regras para mim. Eu anotei elas nesse caderninho, enquanto elas estavam quentes na minha cabeça, para não me esquecer. Então, por primeiro, eu não quero me sentir pressionada a escrever todos os dias. Enquanto eu acho válido refletir todos os dias, o máximo que eu puder, mas eu não quero sentir que isso seja uma tarefa. A segunda é autoexplicativa. Esse diário é um local seguro com os meus pensamentos. Vou fazer reflexões apenas uma vez na semana. Se eu me sentir motivada, talvez eu faça mais e melhor, mas não vou me pressionar para fazer mais do que uma vez por semana, porque acabo perdendo a qualidade do meu sono por dormir mais tarde para ficar registrando as reflexões do dia. E a terceira e última regra é uma declaração. Eu quero que seja um local que eu possa continuar crescendo, um local onde eu possa me conhecer melhor e aprender a entender melhor os meus sentimentos e pensamentos. Dia 8 de julho de 2020. Olá, novo diário. Eu mal posso esperar para preencher essas páginas ao longo dos anos. Eu sou suspeita porque eu adoro washtapes assim na ponta de cima do caderno e eu decidi colocar então no topo da página para dividir cada mês. Eu acho bastante relevante nos dias que estamos passando. Pode ser um registro de história que você tenha interesse em olhar para trás daqui nos tempos. E na essência do diário, ele é uma cápsula do tempo, de diferentes momentos da nossa vida. E não é algo para todo mundo, mas esses diários valem a pena. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se cuidem, amigos.